Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vindo aqui com muita alegria no coração, cara, para mais uma vez celebrar uma convocação para a seleção principal do nosso goleiro Bento porque eu acho que dessa vez é uma convocação um pouco diferente, né? Antes eram convocações para amistosos e eu acho que no final das contas eles têm muito valor principalmente pelos amistosos que foram contra a Espanha, contra a Inglaterra amistosos muito grandes, mas agora eu acho que é uma convocação mais simbólica acho que agora a gente está falando de uma convocação para uma competição relevante como a Copa América é para o Brasil, o Brasil que quer voltar a ser campeão da Copa América se eu não me engano a última Copa América foi vencida pela Argentina tem tanta Copa América que eu nem lembro direito mais mas assim, o Bento vai estar junto ao grupo principal da seleção brasileira e dessa vez também tem um detalhe muito interessante, né? vai ser um Bento junto a Ederson e um Bento junto a Alisson duas referências no gol da seleção brasileira dois dos melhores goleiros que a gente tem no futebol mundial então, assim, o Bento naturalmente vai ter menos chances do que ele teve na última convocação mas vai ser certamente um momento de muito aprendizado para o Bento vai ser certamente um momento muito legal para o Bento estando ao lado ali de dois goleiros que eu tenho certeza que para ele são referências e vão poder ajudar muito o Bento vão poder fortalecer ainda mais esse goleiro tão especial que o Bento é vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar que a KTO é patrocinadora desse vídeo para a gente continuar falando sobre essa convocação tão especial que naturalmente pode gerar um desfalque muito grande para o Atlético mas até lá a gente vai entender se o Bento continua sendo jogador do Atlético existe toda a expectativa por parte do clube da venda do goleiro Bento e também existe ali um cenário de a gente saber que o Leolink está super preparado a gente saber que a gente tem goleiros ali revelados pelo clube assim como o Bento também é que podem dar conta super do recado e volto a dizer, essa transição para a saída do Bento e para a entrada do Leolink ela já acontece nos mínimos detalhes vão ser mais jogos, mais oportunidades para o Leolink e assumindo um gol que naturalmente vai ceder pelo nível que o Leolink apresenta não vai ter muito segredo de quem vai ser o goleiro substituto quando o Bento estiver no futebol europeu quando o Bento estiver representando quem sabe a Inter de Vilão, Chelsea e por aí vai eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal no Bento que é um projeto de carreira da seleção brasileira junto ao Bento algo que já aconteceu quando ele estava no Atlético o titular era o Santos mas estava muito claro que a aposta do Atlético era no desenvolvimento do Bento para que quando o Santos não estivesse mais no seu auge ou quando o Santos saísse como foi o caso que aconteceu a gente teria ali um goleiro ao nível alto ao nível talvez até melhor do que o Santos para assumir a vaga dele eu acho que é muito isso que está acontecendo o Bento está sendo convocado pelo goleiro que ele é hoje eu não tenho a menor dúvida mas o Bento também vem sendo convocado por esse projeto de futuro que a CBF tem em relação a tudo que o Bento pode vir a ser tanto com a camisa do Atlético a camisa de qualquer clube europeu e também com a camisa da seleção brasileira então essas convocações são também pensando no amadurecimento do goleiro em um goleiro que não vai sentir tanto o ambiente de seleção não vai ter aquela questão do nervosismo e um goleiro que tem como a gente sempre falou um potencial de evolução muito grande o Bento ele mais impressiona pelo que ele pode vir a ser do que pelo que ele é hoje que já é um goleiro muito bom a questão é que o Bento é muito novo 24, 25 anos e pode alcançar um nível altíssimo o Alisson com a idade do Bento não era tão bom quanto o Bento o Ederson com a idade do Bento não era tão bom quanto o Bento então a gente está falando de um dos projetos que a gente tem ali para ter um dos melhores jogadores da posição no mundo o Bento tem potencial para ser um dos melhores goleiros do mundo se você for parar para pensar poucos goleiros de outras seleções são tão jovens e tão bons então assim gosto muito da forma como a CBF vem tratando o Bento gosto muito da forma como a CBF vem entendendo que o Bento ele é uma aposta atual mas também é uma aposta de médio e longo prazo o goleiro Bento tem total potencial de ser campeão pela seleção brasileira logo agora desde muito jovem a seleção brasileira junto com a seleção argentina entram como favoritas do torneio e ver um goleiro cria do Caju um goleiro revelado pela base do clube sendo campeão com a seleção brasileira desde tão novo é um orgulho muito grande para a instituição o Atlético Paranaense e óbvio acho que cada movimento desse do Bento junto à seleção brasileira cada movimento desse do Bento junto ao time do Brasil cara assim eu tenho certeza que a gente tem ali um goleiro sendo mais valorizado e o Atlético sorrindo com isso pensando nas libras nos euros que podem parar no bolso do clube quando começou esse processo de venda do Bento lá com a proposta do Benfica com a proposta da Inter na temporada passada dá para dizer que hoje o Bento é um goleiro muito mais valorizado e que o Petralha está acertando muito em segurar o Bento que conforme o tempo vai passando e ele vai conseguindo segurar o Bento a gente tem um goleiro que vale mais e que vale mais e que vale mais e que vale mais e que vale mais então o momento da carreira do Bento é muito legal né cara é um ser humano muito especial é um cara que tem uma ligação muito forte com o Atlético é um jogador que sempre faz questão de exaltar o atleticanismo e ele está sentindo o retorno disso ele está sentindo como de alguma forma tudo que ele está plantando está voltando para a carreira dele está voltando para a vida dele e eu só festejo pelo goleiro que é mas também pela pessoa que é e pelo atleticano que é parabéns Bentão mais uma convocação tenho certeza que vai arrebentar na seleção brasileira valeu meu velho estamos juntos araix e aí